Fala do Leandro Karnal, aparentemente. Ah, não, não sou. Na verdade, não. Ele é careca. Como que tu... Qualquer tipo de careca vai inspirar um pouco de respeito. Caralho, eu acho que eu vou assumir minha careca, então. Por quê, mano? Tu é meio careca, Leandro. Eu sou, pelo amor de Deus. Não fale disso. Cara, olha só. Você tem 22 anos. E você está careca com 22 anos. Ah, para, mano. Que porra é essa, cara? O que que tá acontecendo? Mano. Tu usa as perucas, cara? Não. Tu usa as perucas no teu vídeo que eu já fiz. É, também. Mas eu raspo bastante os cabelos justamente para não ver. Entendi. E quando cresce, fica assim, igual o teu. Ih, que filha da puta. Muito bom, cara. Gostei.